Corre se tens tempo de mão e faz-te o alimento Concentra a energia, a força que tens por dentro Aproveita o momento, vai espalhar o sentimento Dói, destrói, o amor em pensamento Muito fumo está espalhado, o cenário é cinzento Meu voeiro desço, bem-vindo à cave do diabo Ao mundo em qual pertenço, não me convenço da verdade Os fantasmas já vagueiam pelas ruas da cidade Corre se tens tempo, abriga-te no teu templo O tempo nunca para, brutalidade, agressividade rara Demónios do inferno, diariamente a gente encara Repara na tragédia, é comédia o dia inteiro Tires saído pela culatra, assatou-te a ti primeiro Corre, corre, vida passa ao lado, muito sangue escorre É bravura de um soldado, mas é mais um que morre Morre, 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 morre Corre, corre, corre Corre se tens tempo Podes conseguir escapar, mas cairás lá à frente Corre se tens tempo Corre, corre se tens tempo Corre, corre se tens tempo Corre, corre se tens tempo Podes conseguir escapar mas que irás lá à frente Corre se tens tempo, o teu talento é o teu tesouro Pergunta-te a ti próprio o que é que farias por um quilo a tores Eu corre, corre mais depressa que essa conversa em cor Que há a ambição de vencer nunca te faz tornar vencedor Tu dá valor ao que tens Não há bens materiais mas há as coisas mais reais que têm Elas não conseguirias viver bem Nesta selva rodeado de animais São mais os marginais que saem Para instalar o caos quando a lua e as estrelas caem Solto aos dodos, puxar shots, apontem eles que fightem Caras contraem, perfumes, sentimentos Marcas não saem por mais corras ficarão no pensamento People está a procurar assistente Está a encontrar nas ruas muito mais facilmente Do ver na range em qualquer altura Seu presidente capturado da viatura Agora corre se tens tempo Filha da puta, corre, corre se tens tempo Corre, corre, corre se tens tempo Corre, corre, corre se tens tempo Podes conseguir escapar mas cairás lá à frente I grew up on the crime Cri- Brussels I grew up on the crime I grew up on the crime side The New York Times Stayin' alive There's no job Chapp Chapp!!! At second hand At second hand Coche se tens tempo Coche se tens tempo Coche se tens tempo Com disc playoffs My my buy